Estratégia 4, fazer um café da manhã equilibrado nutricionalmente. Essa refeição do dia, que é a sua primeira refeição, independente do horário que seja, é a primeira refeição que você vai colocar para dentro do teu corpo, tá certo? Ela tem que ter uma combinação de alimentos que seja nutricionalmente adequada, porque isso vai influenciar em como você vai se sentir o resto do seu dia inteirinho. O que acontece? Quando a pessoa toma um café da manhã desequilibrado, e aí eu vou dar um exemplo, café com leite e pão manteiga, ou café da manhã tradicional de todo brasileiro, lá dentro do seu organismo, você vai ativar uma cascata metabólica, que é a produção de insulina, que é um hormônio que o nosso pâncreas produz para colocar toda a glicose para dentro das células. Nas primeiras horas do dia, você faz isso, coloca lá um carboidrato simples, que é um pãozinho francês, por exemplo, ou uma tapioca, sem os acompanhamentos corretos, vai dar um pico de glicemia, ou seja, essa glicose vai entrar muito rápido na sua corrente sanguínea, e vai aumentar a glicose no sangue, o vulgo açúcar no sangue, e isso vai dar um sinal lá para o teu pâncreas, que é um órgão que produz insulina, produzir muita insulina, produziu muita insulina para colocar toda essa glicose para dentro das células. Glicose não pode ficar solta no sangue não, gente. Isso é pró-oxidativo, gera radicais livres, é danoso. Por isso que quem é diabético começa a perder membros, a amputar o pé, tem o tal do pé diabético, perde a visão, porque excesso de glicose no sangue, esse açúcar no sangue, vai matando as células, vai deteriorando. Então é como se você fosse ali, matando o teu corpo aos poucos. E aí quando você gera esse monte de insulina, o que acontece? Pum! Põe tudo para dentro da célula, colocou lá a glicose, daqui a pouco você está assim, que cansaço, meu Deus, que indisposição. Claro, deu uma hipoglicemia, ou seja, agora você está sem nada de açúcar no sangue. E esse looping louco de hormônios, e sobe e desce, glicose e insulina, regula todo o seu metabolismo. Vocês entenderam? Então o café da manhã vai definir como você vai se sentir o resto do dia. e assim como você vai se sentir o resto do dia. Obrigado.